Eu já me chego e eu louco, na voz, respeitei De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro A fera voltou, mais forte do que no que encontrou Desde foi minha base, ninguém me derruba Já tô de 24 por 48, vários carros, várias montes Só notado e sem no bolso Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Gastou gastando cinco mil como eu gasto cinquenta contas Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Tô gastando cinco mil como eu gasto cinquenta contas Se é povinho, se pergunta qual que é a fita desses caras Que todo fim de semana não prega geral não Então pense o que quiser, o que tu pensar Eu sou assaltante, traficante ou até mesmo jogador Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Luiz Henrique de Bocações, esse sim é moral De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro A fera voltou, mais forte do que do que conto Dois foi a minha base, ninguém me derrota Já dou de vinte e quatro, por quarenta e oito Vários carros, várias montes, só notado e cem no bolso Acho que eu tô indoidando, acho que eu tô indoidando Gastou, gastando cinco mil, como eu gastou cinquenta contas Acho que eu tô indoidando, acho que eu tô indoidando Tô gastando cinco mil, como eu gasto cinquenta contas Se é bovinho, se pergunta qual que a fita desses caras Aqui todo fim de semana, não prega geral Então pense o que quiser, o que tu pensar Eu sou assaltante, traficante ou até mesmo jogador Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock e V chegando, ó, rock e V chegando Rock e V chegando, ó, rock e V chegando De carro importado, com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral